Oi pessoal, tudo bem com vocês? Recentemente eu fiz várias receitas para o dia a dia no sentido de almoço e jantar. Hoje eu já escolhi para te ensinar a fazer uma receita de sobremesa, ela fica deliciosa e assim não vai ao fogo, é um pavê de liquidificador porque é tudo mesmo nós vamos bater praticamente no liquidificador e aí montar normal utilizando o biscoito da sua preferência. É uma receita bem simples, fácil de se fazer e fica uma delícia, é um pavê de liquidificador trufado e essa mousse é sensacional. Vamos deixar de conversa e partiu então te ensinar a sobremesa de hoje. Combinado? Bora lá! Então vamos começar, claro, pelo preparo no liquidificador, como eu falei para vocês é uma receita de liquidificador, nada nós vamos cozinhar na boca do fogão, é bem simples mesmo. E aí eu já quero dizer aqui para vocês que eu vou fazer essa mousse, ela é bem caprichada mas vocês podem estar fazendo com apenas três ingredientes que é leite condensado, creme de leite e o sumo da fruta que aqui eu vou estar fazendo de limão. Mas aí se você quiser fazer ele bem caprichado, de uma forma diferente segue a receita risca que fica delicioso. Vamos aqui para o copo do liquidificador. Primeiro ingrediente, leite condensado. Aqui como eu estou fazendo para a família toda, duas caixas de leite condensado se não, não dá, né? Coloco primeiro o leite condensado, aí a gente vem só seguindo com os outros ingredientes. Dando uma raspadinha boa. Venho aqui com o creme de leite, uma caixinha. Estou usando um pouquinho a menos de leite, de creme de leite porque aí tem mais ingredientes. Eu gosto de estar colocando meia xícara de chá de leite em pó fica super gostoso. Venho aqui com 150 gramas de cream cheese dá um sabor bem bacana. E aqui, gente, a parte do sumo do limão, aqui é o limão puro mesmo esse aqui eu estou utilizando o tai chi porque ele é mais barato, tá? Mas aí nós vamos colocar um pouquinho de raspo depois porque eu quero deixar ele bem gostoso mesmo, essa mousse. Aqui no suco de limão eu separei 150 ml mas aí vocês podem estar dosando a gosto. Quem gosta de mais forte, coloca um pouquinho mais quem gosta de mais fraquinho, pode reduzir. O que é importante aqui é que essa mousse fique cremosa. Então coloco toda essa quantidade de suco de limão que eu gosto dele bem presente tampo o liquidificador e vamos bater bem. Terminei aqui de bater, gente, olha ele já engrossa, tá? Olha só. Tá vendo? Fica bem grossinho mesmo. E aí com o liquidificador parado nós não vamos mais bater o ponto da mousse é essa incrivelmente cremosa e deliciosa. O que é que nós vamos estar fazendo? Raspar um limão ciliano aqui. Eu não fiz tudo com limão ciliano que eu confesso pra vocês que aqui no Ceará ele é bem carinho. Então é muito melhor fazer com tai chi e aí raspar só as casquinhas do limão ciliano que dá um sabor bem bacana e fica uma mousse diferente, tá? Então aqui eu venho, ó raspando aqui. Lembrando o quê? Não coloca a partezinha branca porque é amarga presta bastante atenção. É só ir raspando e aí depois a gente só mistura. Gabriel, não tem limão ciliano? Raspa o tai chi que também fica uma delícia. A gente faz com o que tem em casa, né gente? Aqui pra vocês terem uma ideia três limão ciliano dá uns doze reais, viu? É bem carinho mesmo aqui no Ceará. Ó Tô raspando bem o cheiro, o aroma que vai liberando, gente. Muda completamente o mood da mousse deixa ela bem gourmet, sabe? Aquelas mousses caras assim que quando vocês vão comprar ela é bem cara porque é bem diferente pois é essa daqui. se bombear essa nossa ainda é melhor porque a gente fazendo, né? A gente capricha do nosso jeito. Ó coloquei aqui todas as raspinhas que eu falei pra vocês nada de bater mais é só misturar bem pra envolver a raspinha aqui dentro da mousse. O cheiro disso daqui está incrível eu amo uma mousse de limão bem feita e essa sobremesa não deixa a desejar em nada é surpreendente de tão gostosa que fica. Olha isso, gente. vamos dar continuidade aqui, né? Não é só isso daqui, não. Para trufar, então na hora da montagem eu vou estar usando uma ganache simples pouquinho, tá? Aqui tem 100 gramas de chocolate meio amargo derretido no micro-ondas 30 a 30 segundos mas quem quiser trufar com uma geleia pode trufar com uma geleia que fica uma delícia. Aí aqui dentro você coloca 100 gramas de creme de leite mesma medida do chocolate derretido, tá? e vamos aqui só misturar até homogenizar é bem rápido quem não tiver fuê pode fazer com uma colher com uma espátula que é assim, ó pouquinho tempo misturando o tempinho que eu estou falando com vocês é o tempinho necessário para formar esse creme maravilhoso olha isso daqui, gente, ó olha que coisa rápida, né? mas faz toda a diferença preparar um ganachezinho para uma sobremesa é rápido gostoso e aqui no caso pouquinho, né? mas já vai fazer toda a diferença misturei, homogenizou vamos para a montagem a montagem não tem segredos, tá? mas eu vou mostrar para vocês bem direitinho para não ter dúvidas aqui eu estou usando esse recipiente que ele é um pouquinho mais alto então fica aquela coisa mais bonita, né? ó eu começo colocando a mousse de limão deixa eu pegar uma colherada aqui para vocês verem o tanto que ela está firminha já, né? vamos fazer uma camada generosa e espalha com a própria colher mesmo que você está pegando, ó você já vem espalhando bem para forrar toda essa parte do fundo do refratário olha só forrei dei a alisadazinha bem básica só para ficar mais retinho aí a gente vem com o biscoito pode ser qualquer biscoito, tá, gente? eu estou utilizando esse daqui de chocolate mas qualquer biscoito vai dar certo e aí nós vamos fazer uma camada eu não estou me descendo o biscoito no leite não, tá? eu estou fazendo ele mais ele normal mesmo sem estar molhadinho só fazer a camadinha aqui coloco um biscoito quebradinho aqui deixa eu quebrar um que aí eu coloco aqui o que é que nós vamos fazer? pega agora o ganache aí o ganache você vai dividir ele em duas porções nós vamos fazer duas camadinhas dessa montagem com o ganache então divide em duas porções que é para a gente dar essa trufadazinha no meio aqui não é para ser uma camada grossa é só mesmo para dar um charme na receita deixar a receita mais gostosa então vocês veem, ó espalha vamos dar continuidade aqui eu venho novamente com mousse aí mousse capricha né? e vamos repetindo esse bom processo até finalizar ou a mousse ou os biscoitos, né? chegar até o final aqui do refratário coloquei aqui aí vem só espalhando finalizei aqui a parte da decoração, ó vou vir com o granulado belga aqui na bordinha e vou arrudear tudo, tá? aqui já coloquei o granulado aí o que é que eu vou fazer? aqui no centro vamos estar raspando mais um pouquinho de casca de limão pode ser qualquer limão como eu já falei para vocês bora só para dar um charmezinho, ó olha que lindo, gente tá vendo? aqui já raspei a quantidade e olha só que coisa linda e delicada que fica, né? vocês gostaram? olha que sobremesa linda, né, gente? agora é só levar para a geladeira por aproximadamente 3 horas para firmar bem e depois vamos provar, né? vou levar aqui para gelar e volto já então é isso, pessoal espero demais que vocês tenham gostado da receita de hoje essa sobremesa é realmente deliciosa fica linda demais bem diferente de uma mousse tradicional, né? aquela mais simples e claro que você conseguirá surpreender a todos com essa receita viu só? liquidificador você já prepara praticamente tudo e a parte da finalização quem não quiser colocar granulado pode finalizar com raspas de chocolate e no lugar das raspas do limão pode estar colocando até um pouquinho de leite em pó polvilhado junto com uma peneira você pega e coloca duas colheres de leite em pó na peneira e vai balançando que fica delicioso e aí você pode estar, né? como eu já falei para vocês modificando a parte da decoração aqui eu tenho um pouquinho olha isso daqui, gente que eu falei para vocês fica rajado o mousse, sabe? nossa, deixa eu tirar outro pedaço para vocês verem aqui, ó meu Deus do céu olha isso vamos provar se quem é as minhas sobremesas preferidas eu amo mousse quem já me acompanha aqui no canal sabe muito bem disso não importa qual é que seja a mousse eu amo é um tipo de sobremesa que eu adoro mesmo essa daqui é o tipo de sobremesa que eu comeria tranquilo a tarde inteira assistindo o filme eu vou continuar comendo porque é claro que eu não vou resistir essa mousse que eu coloquei aqui no recipiente quero demais que vocês façam tira uma foto bem linda poste lá nos seus stories no Instagram mencionando o meu para que eu possa ver e repostar o seu story lá nos meus stories também no Instagram, gente eu sou Gabriel com dois Ls fresco com dois S e olha não deixe de comentar receitas que vocês querem ver por aqui eu estou pensando em fazer uma receita de rosquinha deliciosa mas claro estou aceitando sugestões comenta bastante qual a receita que vocês querem ver nos próximos vídeos amo cada um de vocês aguardo todos no próximo vídeo um grande beijo e até lá tchau gente gente tchau gente